Os profissionais do Dota ganham muito menos? Não sabia disso não. Mano, pro player não ganha bem não, tá família? Eu já falei já pra vocês. São poucos os pro players em que jogam LoL e ganham bem, tá ligado? Bem. Os pro players que jogam bem, não. Que ganham bem são os pro players pica, né mano? 40k no Brasil é bom? Mano, se você ganha 40 mil, você é extremamente rico no Brasil, tá ligado? Obviamente. É uma realidade que pouquíssimas pessoas têm, mas são poucos dos pro players que ganham isso, entendeu? O pro player que ganha isso é que o salário tá muito inflacionado, né? Mas a grande maioria ganha acho que de 2.500 reais a 5 mil reais, tá ligado? Claro, isso é bom, entendeu? Só que vocês precisam entender que boa parte dessa grana ainda sai, entendeu? Porque eles moram em São Paulo, precisa pagar, em São Paulo tudo é muito caro. Só que, tipo assim, é que depende muito, mano. Como eu falei, a desigualdade no CBLOL também é muito é muito alta, entendeu? Então, no CBLOL, por exemplo, tem um pro player lá que ganha 40 mil, mas também tem o carinha lá que ganha 2 mil, entendeu? 2.500, que é o mínimo, eu acho. E também, ser pro player, mano, é uma coisa que, tipo, se você não tá fazendo faculdade, você tá se doando 101% pra isso. Quando eu, especificamente, comecei como pro player, era uma incerteza fodida, né? Hoje, por exemplo, Sassi, pega o Sassi. Sassi começou sendo pro player no LOL e depois ele foi pro Valorant. A carreira de pro player, ela é muito curta, mas você pode explorar outros jogos se for do seu interesse. Quando eu comecei como pro player, nem tinha essa certeza ou essa segurança, entendeu? Era uma coisa que eu nem sabia que ia me dar futuro, por exemplo. Eu sempre exigi salários bons por causa disso, né? Eu sempre soube argumentar pra ganhar bem. Sendo sincero, eu sempre tive um jogo de cintura bom, tá? Com um empresário. O meu salário nunca deve ter sido próximo ao do BRTT, de jogador muito pica, né? Do Cami e tal. Mas eu ganhava bem porque eu performava ali, né? Minerva, no Dota, por exemplo, o Kurok se aposentou com 5 milhões em ganhos. Mano, no NA, por exemplo, pro player lá muda de vida. Tipo assim, era pobre e ficou rico, milionário. No Brasil, não é bem, bem assim. São poucos os que mudam de vida realmente, entendeu? A grande maioria só passa a ter grana ali pra comprar droga, pra comprar um japa, pra betar e growl. É isso, entendeu? A grande maioria não farma grana, não. Porque não tem como, né? Farmar. O CBLOL não é uma colheita feliz, tá ligado? No Brasil, eu acho que, tipo assim, muitas pessoas mudaram de vida, me expressando novamente, mudaram de vida, mas não drasticamente, entendeu? Foram poucas as pessoas, eu acho, que mudaram de vida drasticamente. Eu acho que o BRTT foi um deles, Cami foi um deles, Baiano foi um deles, quem mais? Jukes também, tá ligado? Mas muito pro player, tipo, eles não são ricos, tá ligado? Eles não são ricos, eles têm um dinheirinho ali a mais, mano, mas, Yoda, né, claramente. É um dinheirinho a mais, mano, mas não é nada de mais não, não, tá ligado? E você, mano, eu ganhei mais dinheiro com stream do que com o pro player, isso eu dou certeza pra vocês, porque eu fiz live lá no Facebook, né? Assim, o meu salário lá, Facebook é uma plataforma que infla muito o salário de quem faz live lá, né? Porque, como eu já comentei, pra você ir pro Facebook, uma plataforma que é horrorosa pra streaming, só ganhando muito dinheiro, porém, o meu salário lá, ele não era pica não, mano, era um salário que, assim, hoje em dia, na Twitch, por exemplo, eu ganho mais do que no Facebook.